Olá pessoal, tudo bem? Hoje a minha maquiagem é inspirada no poder do vermelho e eu vou mostrar para vocês como fazer essa maquiagem aqui que é para as mulheres poderosas e cheias de atitude. E a fragrância Rouge da Nutrimatics é a cereja do bolo para expressar toda essa intensidade em um look. Então confira agora como preparar essa maquiagem incrível no meu look Nutrimatics de hoje. Então vamos começar. Eu vou usar o corretivo para a minha pálpebra. Para usar como se fosse um primer, ele segura um pouquinho mais a sombra, dá uma fixada melhor e também apaga esse escuro que eu tenho aqui. Vamos aplicar. Agora eu vou usar a sombra Balé, ela é mate e ela é um beijinho meio rosado. Para a minha pele ela dá super certo, como se fosse uma base e para selar o corretivo também. Agora nós vamos fazer um delineado. Esse aqui é o delineador líquido, ele tem o pincel bem flexível, ele é super intenso, a cor dele é super pretinha, facilita bastante na hora de aplicar. Eu gosto também da base do aplicador, que ela é comprida, então ela dá uma firmeza maior na mão na hora de aplicar. Então eu gosto de medir o final da minha sobrancelha com o final do meu olho e eu faço mais ou menos nessa altura o ângulo do meu gatinho. Então eu gosto de fazer um risquinho, pego aqui do final do meu olho e faço aqui em direção ao final da minha sobrancelha. Agora a máscara de volume para deixar os cílios bem cheios. Com os olhos prontos eu vou para a pele e o primeiro item é o primer. Ele é indispensável para que a maquiagem dure bem mais tempo. Agora é a vez da base, ela deixa a pele bem sequinha, ela é mate, então para peles oleosas ela é perfeita, deixa a pele bem sequinha, bem bonita e a veludada. Corretivo, eu gosto desse corretivo porque ele tem esse pincelzinho dosador, basta você girar a base e o produto sai aqui na pontinha. Então você consegue dosar bem, sem despejançar, sem usar em excesso, tudo na medida. Agora eu vou aplicar o pó por cima da base do corretivo para dar uma secadinha e ele deixa o momento bem natural porque ele tem a textura bem fininha. E para o blush eu vou usar a cor Jupiter, como eu já falei em outros vídeos, ele tem um lado que é um pouquinho mais mate e um outro que é mais brilhante. Eu vou dar uma misturada nesses dois lados para já ter um efeito iluminado junto com o blush. E bota o que eu vou usar da linha Hydra Brilliance na cor gerânio, um vermelho fechado muito elegante que combina demais com o delineado gatinho, é a maquiagem clássica. Então esse é o resultado e para finalizar é só dar uma borrifada do perfume rouge e você está pronta para sair. E a minha dica final é muito valiosa, é muito importante que vocês retirem a maquiagem antes de dormir. Aqui está o demaquilante da Nutrimagics, é só aplicar no algodãozinho e retirar toda a sua maquiagem. É muito importante para que a sua pele fique sempre renovada e sempre saudável. Um beijo e até a próxima. Tchau!